É só ritmada, figura é só pancada, sabe quem é não porra, é o funk da quebrada É G.H., mais uma vez eu briguei com ela, dessa vez foi definitivamente Ciúmes é foda, se liga aí Ontem a briga foi feia, me fez passar vergonha Na frente das amiga bebe e fica malandrona Depois só não reclama, quando nós abandona As mina tão querendo seu lugar na minha cama Peguei meu x-jatão, e fui direto pro bailão Adeus desilusão, tô no modo avião Peguei meu x-jatão, e fui direto pro bailão Adeus desilusão, tô no modo avião Me liga que eu desligo, me chama que eu bloqueio Me livrei do perreque, eu tô no baile, tô solteiro Me liga que eu desligo, me chama que eu bloqueio Antes de te amar, eu me amo primeiro Me liga que eu desligo, me chama que eu bloqueio Me livrei do perreque, eu tô no baile, tô solteiro Me liga que eu desligo, me chama que eu bloqueio Antes de te amar, eu me amo primeiro É o GH, vamos ver né, vai que dá certo Só lançamento né, exclusividade é aqui ó Fã que dá quebrada Pesado, pesado, pesado Ontem a briga foi feia, me fez passar vergonha Na frente das amiga, bebe e fica malandrona Depois só não reclama, quando nós abandona As menina tão querendo seu lugar na minha cama Peguei meu x-jatão, e fui direto pro bailão Adeus desilusão, tô no modo avião Peguei meu x-jatão, e fui direto pro bailão Adeus desilusão, tô no modo avião Me liga que eu desligo, me chama que eu bloqueio Me livrei do perreque, eu tô no baile, tô solteiro Me liga que eu desligo, me chama que eu bloqueio Antes de te amar, eu me amo primeiro Me liga que eu desligo, me chama que eu bloqueio Me livrei do perreque, eu tô no baile, tô solteiro Me liga que eu desligo, me chama que eu bloqueio Antes de te amar, eu me amo primeiro Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri